Música Vamos caros e bem vindos ao primeiro vídeo de 2016 Que não era pra ser esse vídeo aqui Era pra ser outro vídeo, mas é esse aqui que vai ter Então é esse aqui que vai ter Que eu ultimamente tenho jogado um pouquinho melhor E uma das minhas promessas pra 2016 É ficar enrolando menos no começo dos vídeos Morreu o Gennar também Morreu, morreu gente Ai meu Deus Às vezes, conseguindo jogar um pouquinho melhor o BF Às vezes Aprendendo umas táticas dos Dos Aprendi umas tretas e liberei muita arma Tipo, muita arma mesmo Ah, ok Tá, aprendi a renaçar os fudidos aqui Ai caralho Ai caralho Mano, é muita morroca, mano Só tem louco pra todo lado Olha o outro morto aqui Cara, não renasça com 20 de vida É muito babaco isso, cara Mano Sai da frente Não dá pra ver porra nenhuma, mano Ah, foi um Eu não morri ainda Estou vivo Vaza, 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 vaza Ah, tinha um cara aqui Eu fiz os últimos jogos de BF na live, né Esse aqui eu tô fazendo gravada Porque Deixa eu falar, vi o Open Broadcaster com BF Não dá muito certo não Ele trava muito, cara Eu tô jogando agora Eu tô jogando a 110 frames E tô de boa Toma a granada Ai, eu errei agora Ah Tapa, pei, babi Deu Ah, ganha Granada, velho Caralho E acabou E ganhamos Então, beleza Tá em outro mapa já Deixa eu desligar o som dos caras Os caras tão Voip desativado Voip zero Tchau, gente Pra mim Quem Eu não Cara, eu não entendo o conceito de utilizar É Vixe Chats internos de jogos Que dificilmente eu uso Muito mais fácil usar Chats externos Um Skype da vida Um Curse da vida Será que rola Um Skill? Será Que rola um Skill aqui? Nessa fase eu já conheço mais Então Gosto mais Bora Matar uns caras E tal Nossa, me assusta, velho Os caras só me susto Matei um De headshot Chupa Opa O meu fio com vida baixa Ninguém me mata Por favor Ai Os caras me Merda, mano Vamos tretar Vamos tretar Tretar, treta, treta, treta Morrer Nasce Cai Para de nascer os caras É isca Tá ligado Não, levanta Tá, tá, tá Morrer Que o cara Que o cara que Que a treta comece Não, matei o cara E morri depois Nossa, quase Carmiça Isso que eu fiz agora Mano, que isso Quem que é o cara que tá Mitando aqui É você É você É você mesmo Só que me renasce Vem Os caras tão me renascendo Então tá menos triste É muito aberto Ainda mais que eu tenho uma fã Mas que eu tô Renasce, renasce aí Você renasce com mais vida, né Provavelmente Nossa Por pouco assim Cadê os caras, véi Esse cara é tudo fantasma, mano Vai não Tá foda Cara, não é nem o dano É a supressão dos caras Que é uma merda Mano, os caras tão tudo aqui, velho Se eu subir Eu tô morto Quintos que eu ligo, né Dando em círculos Na parada da porta aqui Não Vem parar Não quieto Facho Quase A galera tá muito foda A galera tá renascendo muito, velho Os caras tão bons Agora ninguém pode me dar uma bala, né Não matei ninguém, mas ganhei pontos Ajudei o time Bem, então eu fico por aqui nesse gameplay de Battlefield 4 Não foi nada demais Não joguei bem Nem joguei mal Fiquei no... Mas não fui inútil pro time Pelo menos Eu acho Renasci a galera Joguei umas curas E tal Então as coisas estão melhorando Entendeu? Já consegui uma vez Ficar num servidor em primeiro Fiz 21 barra 10 Eu acho Aconteceu uma vez Que eu tava bem frenético Meio cafezado Mas enfim Então eu vejo vocês no próximo vídeo aí De Fallout 4 De Skyrim De Assassin's Creed Syndicate As coisas estão No fundo De uma maneira boa Então é isso Fico por aqui Vejo vocês na próxima Falou E tchau